Você já pensou em ter um apartamento com áreas de serviço, cozinha e banheiro entregue completamente azulejado, com direito a piso 100% gratuito? Pois bem, o Portal Vista da Represa tem tudo isso pra você! O Portal Vista da Represa, que fica no bairro do Socorro, tem opções com um e dois dormitórios, com e sem varanda, pra você e sua família terem qualidade de vida de sobra.